Só um beijinho de nada na boca. Não. Bochecha? Não. Nariz? Também não. Eu e o Fred. Vai me dar a mão. Perece um beijinho. Carenta. Você é demais. Puxa, qual é? É. Continue beijando esses sapos, Carly. O príncipe é Kisper. Pronto, Fred. Eu não tô vendo nada. Eu tô entrando, tá? Cadê você? Aqui embaixo. Desliga o chuveiro. Tá. Tá, peraí. Ai, calma. Chega pra lá. Vai com cuidado. Tá, peraí. Esse apoio aqui no meu ombro. Tá, tá. Estamos na direção certa? Sim, continua. Tá. Ai, tá doendo. Não, imagina. Cadê a sua cama? Tá aqui, aqui. Eu sento primeiro. Cuidado com a perna. Tá. Conseguiu? Sim. Tá. Uh, já pode estirar os óculos, tá? Foi assustador. E molhado. É. Valeu pela ajuda. Se não fosse por mim, não precisaria de ajuda. Dá pra você parar com isso? Fred. Todo mundo tá te chamando de herói. Não me sinto um herói. Ué. Você sim. Pra mim. Fred, eu trouxe uns... O que é isso? Nada. Não, não foi nada, mãe. Eu só tava... A gente só... Nada. A gente... É, eu só tava vendo a temperatura. Como assim? É, viu? Viu só? Trinta e seis graus. Forte que nem um touro. Tchau. Ah! Ah! Não, não vai embora. Ela tá me batendo com a sua cueca. Ah! Mãe. Não, não, não. Mãe, não. Para. Ah, não. Oi, Carly. Ai! Ai, que susto. É, eu percebi. O que você tava fazendo ali atrás? Estava de tocaia, pra poder atacar o Spencer quando ele chegar. Puxa, você tá mais branca do que o normal. Tudo bem? Claro. Tô ótima. O Fred tá bem? Tá. O que foi? Virou interrogadora agora? Ah, o... O que rolou lá dentro? Eu beijei o Fred! Oi. Oi? E aí? Eu tô indo embora, já já. É, eu sei. É melhor não se atrasar, o seu pai vai ficar uma fera. Olha, não tem que tirar suas coisas daqui hoje. É, mas... Pensei que talvez seja melhor recomeçar. Amanhã prometi ao Gibi ajudar ela a fazer uma pesquisa sobre como cuidar e alimentar furões, então... Acho que quanto mais cedo eu tirar os equipamentos daqui, mais cedo eu vou conseguir. É, eu vou pegar as minhas malas e vou lá pra baixo. Quer que eu ajude com as bagagens? Ah, esse é ótimo. Ah, eu adoro, eu sou linguagem high-tech. É fofo e geek ao mesmo tempo. É foguique. Boa noite. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma